Música Bem, nós já estamos quase chegando ao fim do nosso concerto, do nosso evento Mas antes, eles vão, cada um deles vai tocar um neocinho pra vocês, bem rápido Vamos lá? Vamos tocar? Eles vão tocar um vibrante pra vocês, rapidinho Vamos lá? Música Aplausos para esses dois Elas vão tocar grandioso pra vocês, vamos lá? Música Uma salada de palmas para as duas pessoas A vitória vai tocar um pedacinho de vírus De verdouro Música Uma salva de palmas para os atores. 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 Uma salva de palmas para os atores.